Amor, ninguém não tá sabendo disso, não foi na nossa cama, foi na cama que ele ganhou, só isso, somente. Na nossa cama jamais que vai deitar um homem, só você que vai deitar um homem na minha cama. Jamais vai acontecer isso, nunca mais eu errei, errei, mas tô te pedindo perdão. E não vai acontecer mais, eu não vou mais beber, e ele tava dando enriba de mim, direto, direto e reto, e eu tava bêbado, filho, descontrolado. Você tá com o meu bêbado, eu não vejo nada, entendeu? Me desculpa, amor, te amo, viu? Não me deixa não, pelo amor de Deus, me perdoa. Se você deixar eu, não sei o que vai ser de mim, da minha filha não, por favor, não vai mais acontecer mais isso. Eu não quero você mais não, sua miséria. Você botou o cara em mim. Não foi na minha cama, foi na cama da nossa filha. Eu não merecia isso não. Eu não quero você mais não, sua miséria. Você já me pôde ganhar uma vez, com o meu do palhaço, que os outros até hoje ficam fodigando meu juiz, agora você lhe pedir pra voltar pra mim? Eu não merecia isso não. Não, na cama da nossa filha. Você não teve um pingo de coração. Você falava que me amava, que me adorava, que vivia só pra mim. E me traiu na cama da minha filha. Mas eu vou te perdoar, amor. Mas joga esse colchão fora. Joga esse colchão fora, que eu vou não ficar lembrando. Põe fogo, que aí eu volto. Põe fogo. Põe fogo. Põe fogo. E vai.